É isto hoje é para ser diferente, sabia que davam todos na rua? Então, estás bem? Dá nada, irmão? Já no mês que há para há duas semanas... Pois, é para vos dar descanso, é porque eu vou apartar mesmo a sério com vocês. Não, não, eu não estou preparada, acho que é. Não está, estás duas semanas. Ora, eu deixo o faz, é para tu ver, já está a minha assistência. Tudo bem? Olá. Ju, tudo bem? Prazer, querido. Então, vamos a isso? Não, não consigo. Então, como é que não consigo? Como é que faço? Ah, há quatro dias que me dá a cabeça. Cabeça? Aqui atrás, sempre que faço algum esforço, me dói a minha cabeça. Fazes mais devagar? Já, também, mesmo a tomar bem nervoso e tudo alivia, mas depois, tipo, se faço algum tipo de movimento com esforço, me dói. Lá, João Aninha. Vamos já arranjar a alternativa. Estás bem? Sim. Bem disposta? Vamos aqui, é lá pessoal. Minha energia agora. Onde é que está o Pedro? Depois canso. O Pedro está ansia. Dani, anda a equipagem. Está lá em cima? Ah, para nos equiparmos. Está lá. Ah, estás a fumar? Está bom. Bora lá afinar isso. Bora lá afinar isso. Bora, 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 bora. Olha, hoje vai ser curtinho e intenso para que vocês ficarem à vontade. Ok, vamos partidão.